E aí galera, beleza? Aqui é a Abner falando e hoje trago para vocês mais um vídeo de Hearthstone Porém, dessa vez, chegou o momento, né? O momento da gente abrir esses pacotes aqui que eu estou guardando Vocês podem ver, eu tenho 8 pacotes, eu tenho sim, 1500, 1510 em gold, mas eu não vou comprar os pacotes no momento Eu estou guardando para a nova expansão, né? Dos sussurros dos deuses esquecidos, né? Então o que acontece, galera? Eu tenho 8 pacotes clássicos, esses aí eu consegui através das contendas de taverna E também, para, mano, esse pacote está mexendo, e também das missões, tá ok? Então o que acontece? Nós vamos abrir aqui e vamos ver o que vem aí, de repente, se vem alguma épica ou lendária Lendária eu acho meio difícil porque, cara, veio algumas lendárias aí, sentimentos, então ao menos, pelo menos, alguma época a gente consegue Mas, uma rara e só, né? Tradicional, né? Nos meus pacotes Tá, sifão da alma, eu acho que eu tenho os dois Se não me engano, eu tenho sifão da alma dourada, então acho que vai dar para desmanchar Uma épica, uma rara Duas raras, ok Hum, eu acho que tem as duas Olha, vi dentro da luz fria, não tinha o segundo ainda Guardiã da luz, não lembro E a épica, vamos ver o que veio aqui Olha, manipulador sem rosto, cara, não tinha nenhum ainda Então, esse pacotinho foi... Bueno, vamos ver aqui Uma rara E só Ok, eu acho que eu tinha um kodo só Então, tá indo bem até Mesmo as raras, ainda estão vindo aquelas que eu não tinha ainda as duas Hum, uma rara E só Alvoroço, tá Diableto trimestre Tá ok, vamos ver Mais quatro pacotes, já foi metade, vamos ver como é que vai ser Uma rara Duas raras Dourado, rara Tá, contra o feitiço eu tinha os dois Já espírito ancestral Hum, eu não lembro se eu tinha os dois Mas enfim, se eu tiver eu vou desencantar, obviamente Vamos lá, mais um Uma rara E só Sinalizador Sinalizador, eu acho que eu também não tinha os dois ainda É, apesar de não estar vindo cartas tão boas, pelo menos está ajudando para completar a coleção, né Pelo menos para alguma coisa vai ajudar Opa, outra épica Força natureza Força natureza, eu acabei tendo que craftar na época Então, agora vou acabar desmanchando ela Ok, o pacotinho comum Jubalta Vamos ver como é que ficou, então A questão das repetidas, né Vamos puxar minha coleção aqui Na parte Então, 26 cartas comuns repetidas Mas 3 áreas repetidas E mais uma rara Uma épica, quer dizer, repetida, né Isso aí, então, dá 290 Já dá para fazer outra épica, pelo menos E vamos ver, é claro, né Quantas novas nós temos aqui Então, temos uma nova De caçador Que, no caso, é o sinalizador Agora fechamos os dois sinalizadores De xamã É o espírito ancestral Porém, como eu já tenho uma Foi só um arranhão Como eu já tenho uma Vou acabar Como eu já tenho as outras duas Na verdade, vou acabar desencantando Então, vamos conseguir mais 100 de pó arcano Vamos ver aqui, bruxo Será que foi alguma dourada? Não lembro mais qual que foi É, não foi a dourada No caso, veio o segundo sifão de alma Mas, como eu tenho o sifão de alma dourado aqui Então, eu vou também desencantar ela Né, beleza Porque não tem necessidade De eu ficar guardando essa Dourada aqui também Oh, beleza Já tá quase dando pra Fazer Mais uma épica E vamos ver aqui Vamos agitar novo aqui Pra ficar mais fácil Então, veio o segundo alquimista Enlouquecido Não tinha dois desse ainda Caramba Segundo diabrete Segundo murloc Segundo quebra feitiço Segundo kodo E o primeiro manipulador sem rosto Bem interessante Apesar que, geralmente, né Um só já dá pra fazer um estrago legal aí Mas, então, é isso, galera Conseguimos, então, esses cards novos aí Espero que tenham gostado desse episódio Não esquece de deixar sua avaliação aí embaixo E eu vou ficando por aqui Um abraço pra vocês E até a próxima Fui! Tchau, 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 tchau E aí